Aqui, dois costas. O diferencial do SESGO BIG é que você pode depositar em skins, fazer o seu lucro e depois sacar em dinheiro. Deposite agora com o cupom CSR e preenche o formulário da descrição para o sorteio da faca. Boa sorte. Bora, pessoal, em busca do global aqui na Dust2. Estamos AK1. Vamos tentar primeiro aqui já sair desse AK1, pegar o AK2. E agora, desafio de kills, hein? Mandem no chat quantas kills eu vou fazer essa partida. Quem acertar, ganha a skin. Vamos que vamos. Deixa aquele likezão. Vou jogar meio aqui. Esqueci de equipar a minha faquinha, cara. Inclusive, vou pegar a skin nova na Dash depois dessa Kim. Eu vendi a minha Talon lá. Tenho que pegar um kit novo. Vamos ver se eu consigo pegar alguém passando aqui. Passou um bombe. Dois para o escuro, parece. Não plantou. Vou pegar e desclarecer. Ficou no balde, vou plantar. Escuro. Ai, morri do altar. Dois altars. Vinte e cinco, vinte e três, trinta e duas, vinte e sete. Só vale uma, uma green. Trinta e dois, trinta e três, não conta. Meu Deus do céu. Fundo. Fundo. Varanda. Varanda, varanda. Fundo. Varanda, dois. Varanda, dois. Um B, muito viado. Tem fundo, tem fundo. Oi! Boa. Pra ganhar, galera. Pronto lá. Vou bangar a varanda. Plantou outra. Cego, bora. Caindo. Vamos guardar, vamos guardar. Pega a galilão aí. Cara, eu vou buscar os carinhos em casa, esse round aqui. Vai ser B. B, B, B. Mais uma meada, mais uma meada. Opa! Aqui embaixo. Tem AK abaixo. Todos bem, todos bem. Tem AK aqui embaixo, se alguém quiser. Vai ter escuro, se eu quiser. Eu matei um escuro já. Peguei outro escuro. Bora, galera. Joga. Bombe escuro. Morri! Não, 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 não. Altar. Caralho, que time ruim. Base TR. Esquina. Vamos dominar a varanda? E você, Red? Você vai tirar... Abriu, matou. Onde está? Scout fundo. Nada escuro. Pode sair do escuro, da Zan. Vai para A. Eu também, eu também ou não? Pode todo mundo. Pode... Não tem nada escuro. Varanda passou um. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Escute, escute. Caminão. Dois fundos. Dois fundos. Dois fundos. É o Borgon, o Borgon. Me abre. Um me abre e mais um. Tem dois fundos. Peguei o fundo. No momento Dash de hoje, vou ensinar vocês como vender itens de CS por dinheiro sem perder grana. Se vocês forem de porta em porta aí nas lojas do Brasil, eles vão pagar 50% para menos do seu item. Então vem aqui na Dash, no comentário fixado vai ter o link, também vai ter o formulário para o sorteio de uma faca. Todo mundo que fizer qualquer transação aqui com o cupom CSR, preenche o formulário, tá? Clicou aqui em vender itens. Se você for vender um item aqui com 20% de desconto, como eu disse, é um marketplace, as próprias pessoas estão comprando de você, já é um bom desconto dependendo do seu item. Se você está com pressa, vai aumentando o desconto. O que eu recomendo é, começa com um desconto baixo, que não chega nem perto dos 50%, 60% que as lojas pagam, e vai aos poucos, caso não venda, dando mais desconto. Essa é a melhor forma. E claro, utilizem o cupom CSR aqui na Dash. Lembrando vocês também que todo vídeo tem sorteio. Se ainda não deixou o seu comentário, deixa aí para participar do sorteio de uma USP Sites. Moquei gordo, vamos passar a varanda, galera. Espera a minha flash, tá? Só passa a varanda. Ah, o Midas pode fazer aquela smoke no caminho ali para a gente passar, tá, Midas? Sabe, curta. Calma, calma, calma. Vou bangar por cima. Vira, 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 vira. CT, CT, CT. Vou matar costas. CT, CT. Aqui, dois costas. Varanda, subindo o cacho. Os caras, os caras, os caras. Que delícia, hein? Receba! Fudeu, tô aqui cruzado. Acho que os dois estão na direita ocupados, né? Não, mano. Um ficou bom, você não viu ele? Não vi, não vi. Nossa, é o Bater do Bater, então, hein? Na moral. Olha lá, safado. Mata esse aí. Olha a varanda. Uma casa! Uma casa! Aí, vocês chegam, cara. Perdeu. Perdeu. Não! Uma casa própria! Tava precisando mesmo de uma casinha. Matei fundo. Ok. Vamos plantar. Chegando, Midas. Ah, nem plantou aí. Boa, Red. Scout meio aí, Midas. Os caras estão famosos. Estão certos. Um, what say? Menos um. Nossa, estou muito certo. Varanda. Essa varanda é a miada. Miado? Vou fazer um HE de trivelo nele pra ver se está miado mesmo. Se não tiver, tem um copal. Eu dei um HE. Não tem um copal. Não tem um copal. Não tem um copal. Não tem um copal. Calma, eu tenho um flash pra gente agora. Mangar nas costas. Pode ir indo. Vamos indo. Bang carro. Bora. Smoke? Peguei bombe. Peguei bombe. Coloquei o fundo. Ai, dei mole. Onde? Baranda. Baranda, baranda, piada. Dei mole, dei mole. Ele é? Matou a varanda. Ah, não. Calma, calma, Red. Vou molotovar. Pega saindo dele. Agora. Onde o golpe? Onde o meio? Tá. Midas, fica de mira aí. Smocou base? Perfeito. Sobe varanda, tá? Tá, dropei outra. Faz aí. Faz aí, faz... Putz, tá smocando sem hora conseguindo. Ah, um cara aqui. Meu Deus, mano. Tinha outro com ele perto. Tá pegando fogo, bicho. Valeu, valeu. Cara, eu vou fazer uma loucura aqui, pessoal. Pode ser que dê certo. Mas pode ser que dê muito errado. Meu Deus, travei. Peguei um meio. Mano, um B só. Vamos smokar a base e passar rápido? Vocês têm? Vocês têm smoke? Não, tem, não. Ninguém, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá, dá pra mim, dá pra mim rápido. Cadê? Toma, vou drope, 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 drope. Ué. Dá pra ele, dá pra ele, Midas. Nossa, mano. Calma, galera. Calma, calma. Espera smoke. Meu Deus, velho. Banguei. Bora, abre. Errou! Aí, Rizbo. Bora, B. Onde? Janela, 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 janela. Não tem embriagadaço. Até pra clave. Minha mira. Flashbang. Oh, vai. Set a bomba. Onde está a destruição? Onde está a destruição? Ah, esse cara jogando Ah, galera Valeu, valeu Deixa o like, um grande beijo E a GG Easy abraça Moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço na posição de pote MNR é pigode CSR é até pigode Maluco é patente alta e nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa Mata, puxa o mais de gol e dá um Seguindo na lá